Palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 3 Versículos 20 a 35 Naquele tempo Jesus voltou para casa com seus discípulos E de novo se reuniu tanta gente Que eles nem sequer podiam comer Quando souberam disso Os seus saíram para o reter Pois diziam Ele está fora de si Também os escribas Que haviam descido de Jerusalém diziam Ele está possuído por Beuzebú É pelo príncipe dos demônios que ele espere os demônios Mas havendo-os convocado Dizia-lhes em parábolas Como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo Não pode durar E se uma casa está dividida contra si mesma Tal casa não pode permanecer E se Satanás se levanta contra si mesmo Está dividido e não poderá continuar Mas desaparecerá Ninguém pode entrar na casa de um homem forte E roubar os seus bens Se antes não o prender E então Saqueará sua casa Em verdade vos digo Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens Mesmo as suas blasfêmias Mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo Jamais terá perdão Mas será culpado De um pecado eterno Jesus falava assim Porque tinham dito Ele tem um espírito imundo Chegaram sua mãe e seus irmãos E estando do lado de fora Mandaram chamá-lo Ora A multidão estava sentada ao redor dele E disseram-lhe Tua mãe e teus irmãos Estão aí fora e te procuram Ele respondeu-lhes Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão Que estava sentada ao redor dele Disse Eis aqui minha mãe e meus irmãos Aquele que faz a vontade de Deus Esse é meu irmão Minha irmã E minha mãe Caríssimo irmão Irmã Hoje é Domingo Dia do Senhor Irmão Irmã Já percebeu que eu chamo você assim? E nos sentimos muito à vontade Com todo conforto Ao saber que a primeira pessoa Que se tornou mãe de Jesus E por isso é a mãe de Jesus No seu corpo Na sua encarnação É a Virgem Maria Que como ninguém Pôs em prática a palavra de Deus É a perfeição da vivência da palavra do Senhor É Nossa Senhora Mas O Evangelho que ouvimos Nos mostra as reações das pessoas com Jesus A absoluta falta de discernimento Dessas pessoas Que não são capazes De reconhecer Aquele que veio Em nome do Senhor Aquele que é o Salvador E por isso Pecam contra o Espírito Santo Porque se fecham Absolutamente Para acolher A graça E a salvação De Deus Por isso é que estão pecando Contra o Espírito Santo Caro irmão Caro irmã Este domingo Quero ensinar-nos A discernir bem A deixar-nos conduzir Pelo Espírito Santo E Isso só começa O discernimento Das nossas decisões Na vida Tudo só começa Quando nós Escolhemos Reconhecemos Em Jesus Cristo O Salvador De nossas vidas Palavra de vida eterna Amém